E aí família, tudo verde com vocês? Quem estava com saudade aí do giro de notícias do canal, gente, eu também estava. Faz dois dias que eu não gravo pra vocês, mas estou de volta. Trouxe algumas informações aqui, uns assuntos um pouquinho polêmicos, mas bora falar sobre isso. Então peço você que chegou aí no vídeo e não é inscrito no canal, se inscrever pra ajudar o canal a bater logo 100 mil inscritos. E também deixar o like se vocês gostaram do conteúdo, tá bom? Pode deixar o dislike também, não tem problema não. Deixa o comentário de vocês, se vocês deixaram o dislike, fala Cássia, eu não concordei com isso que você falou, então hoje eu estou deixando um dislikezinho. Beleza? Não tem problema nenhum, gente. Tanto like quanto dislike, tá tudo ok. Então ative o sininho da notificação também, que sempre que tem informações, eu trago informações pra vocês. E é isso, gente, bora para as notícias de hoje. Eu vou soltar a vinheta também, que estou com saudade de soltar a vinheta. E amanhã vai ter um vídeo bem legal aqui no canal, então não esqueçam de voltar pra cá. Belezinha? Agora solta a vinheta e bora pro vídeo. Vou começar com uma notícia não muito boa, que é o da TV Globo, que suspendeu o último pagamento da parcela aí do Paulistão, gente. Porque se não vai ter o Paulistão, eles alegaram que não tem o porquê... Não, quer dizer, não é que não vai ter, não sabe ao certo o que vai acontecer. Então não tem porquê eles fazerem esse pagamento adiantado. E isso me faz pensar que esse Paulistão não vai voltar, que eles vão arrumar aí de declarar o Santo André como campeão, acontecer de nem haver rebaixamento esse ano e simplesmente não voltar o Paulistão. Isso me faz crer que não vai. Porque se eles tivessem uma certeza ou pelo menos uma esperança aí de que fosse voltar o Paulistão, provavelmente a Globo, ela até adiantaria esse valor pros clubes, por conta de que tudo que entrar no clube agora vai ajudar financeiramente, né? Então, sei lá, isso me leva a crer que isso finalizou e não vai acontecer mais esse ano. Eu já falei pra vocês, inclusive falei na live, se vocês não assistiram a live do Debate Abiverde, vou deixar no link aqui, tá muito bacana, gente. Eu falei assim que eu faria o quê? Eu voltaria, não agora, lógico, gente, quando tudo isso voltar, faria as últimas duas rodadas que ficaram faltando, né? E aí sim, decretaria o campeão, rebaixaria os dois que caírem ali, até porque a gente voltaria com o Derby, né? E a gente poderia rebaixar o Corinthians também. Então, por isso que eu queria que voltasse e nem acontecesse mata-mata. Só dessa forma, pronto, finalizaria. Não sei se isso seria uma opção, se pode estar acontecendo, mas se eu pudesse decidir, eu faria isso, beleza? Até porque arrumar dois jogos aí pra cada clube não seria tão difícil, né? Até porque daria pra encaixar isso aí no calendário, junto com o Campeonato Brasileiro, junto com a Copa do Brasil, Libertadores, enfim, eu vou atualizando vocês aqui sobre o que tá acontecendo, sobre as decisões da CBF, da Federação Polícia de Futebol, eu vou atualizando vocês aqui, belezinha? Eu queria trazer a segunda informação aqui pra vocês, que eu acho que a gente precisa debater sobre esse assunto. É sobre a decisão dos clubes de São Paulo. Todos os clubes de São Paulo, principalmente os grandes, né? Eles fecharam um acordo pra cortar 25% do salário dos funcionários. Na verdade, tem... Calma. Tem outras opções. Eles podem estar reduzindo o salário em 25%, né? Ou podem estar dando férias coletivas, que foi o exemplo que o São Paulo fez. Gente, eu estou falando de funcionários, os funcionários do clube, funcionários ao todo, tá? Não estou falando isso, não se enquadra essa decisão, Essa informação não se enquadra aos jogadores, aos atletas profissionais, tá bom? Então, eles estão tentando reduzir gastos. Aí vem a pergunta. Por que não começar pelos jogadores? Agora, nesse momento, eles não podem mexer, porque eles já deram férias pros jogadores até o dia 20 de abril. Então, até o dia 20 de abril, eles estão de férias. Como eu citei, o São Paulo deu férias pros funcionários. Todos podem antecipar as férias para não precisar fazer a redução agora do salário. Eu não sei a decisão do Palmeiras ainda. Eu sei que eles fecharam um acordo pra ter essas duas opções. Ou reduzir o salário agora, ou antecipar as férias. O Palmeiras, até agora, não se pronunciou sobre isso. Se vai reduzir, ou se vai dar as férias para os funcionários. Eu espero, do fundo do coração, que eles antecipem as férias também. E que aí, depois das férias antecipadas, se não tiver como, aí sim. Mas começar a redução pelos jogadores. Porque até agora, até a última informação que eu sei, jogadores estão resistentes e não querem que os salários deles sejam reduzidos. Né? Então, é uma palhaçada, porque atitudes, são pequenas atitudes que mudam muitas coisas, né? Muitas coisas. Inclusive, o Messi, o Cristiano Ronaldo, eles estão lá se prontificando a diminuir os salários deles próprios pra não precisar demitir os funcionários dos clubes, né? Pra você ver a diferença. É muito difícil a gente se espelhar em alguém. A gente tem que tentar ser o melhor da gente. Porque quando a gente se espelha em alguém, aquele ser humano também, ele é falho, né? Então, ele também pode errar. Mas é muito bonita a atitude de Messi, de Cristiano Ronaldo, fazerem dessa forma, conversarem com o pessoal, com os atletas do próprio elenco, dizendo que se tiver que reduzir o salário, eles vão aceitar pra não serem demitidos os funcionários dos clubes. Isso daí é muito lindo. E eu espero que isso aconteça no Palmeiras. Eu espero que na hora que eles forem mexer no bolso, eles mexam naqueles que ganham mais. Que não vai sentir tanto do que de um trabalhador que ganha, sei lá, seus dois mil reais no mês e que vai ter que diminuir. Né? Lógico, não pode... Eu tava olhando a reportagem. Não pode ser menos do que mil e trinta e quatro, do que um salário mínimo. Mas, mesmo assim, é muita diferença você... De você receber dois mil, você começar a receber mil. Né, gente? Isso daí vai sentir muito no bolso. Agora, uma pessoa que ganha um milhão, quinhentos mil, ela sobrevive tranquilamente nos próximos três meses com cem mil reais, com cinquenta mil reais. Eu sobreviveria nos próximos três meses com três mil reais, né? Então, gente, eu espero que o Palmeiras faça o certo. Até porque não tá entrando dinheiro no clube. Então, em certo ponto, a gente entende, né? O sócio, o torcedor também caiu bastante, até porque não faz sentido você continuar pagando se você tá passando por uma dificuldade financeira, se você não tá indo pra jogos, se você não tem o recompensamento de estar pagando o avante. É muito complicado. Eu sei que é pra ajudar o Palmeiras, mas cada um sabe onde seu calo aperta. Não é mesmo? Bom, agora eu queria entrar na última. Eu já falei até demais sobre a situação. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu queria falar aí sobre a matéria sensacionalista que o PVC postou. Gente, todo mundo veio perguntar se eu sabia de algo. Cássia, e é verdade que a Crefisa vai falir? A fã? Leila, não vai mais patrocinar o Palmeiras? Gente, toma cuidado no que vocês leem. Toma cuidado em quem vocês escutam. Toma cuidado com as matérias sensacionalistas. Eu acho que é um pouco disso que nós temos aqui a mídia alternativa do Palmeiras porque aqui vai ser sempre a verdade. Se a gente precisar falar, a gente vai falar. Se a gente precisar defender, a gente vai defender. Mas sempre presando pela verdade, né? E eu estava lendo lá o que o PVC postou falando que é... Ele coloca um título muito sensacionalista. Eu não lembro agora o título da matéria, mas... Ele pergunta, né, ao marido da Leila... Eu esqueci o nome dele, gente. Ele pergunta pra ele como que vai ser feito agora, né? E o marido da Leila até responde que não sabe o que vai acontecer. Ele responde, eu não sei o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Se você souber o que vai acontecer, faz o favor. Me diga. Ele fala bem assim ainda para o PVC. Ele deveria ter vergonha na cara ter finalizado ali a matéria e nem ter trazido isso ao ar. Mas ele veio. Ele veio, ele escreveu lá bonitinho, lá no blog do PVC. Ele escreveu uma matéria sensacionalista querendo dizer que agora, opa, nessa crise toda a fã vai falir, fã Crefisa e não vai ter patrocínio ao Palmeiras. Gente, todo mundo sabe que eles fazem empréstimo de dinheiro. Inclusive, já estou até pensando em entrar em contato para ver se eu consigo um empréstimozinho aí porque eu acho que mês que vem eu não vou receber nada. E assim, estou desesperada também. Eu acho que eu vou entrar lá para pedir um empréstimo. Quantos microempreendedores, pessoas que estão passando por dificuldades financeiras agora vão pedir dinheiro emprestado para a Crefisa, né? Eu acho muito difícil, gente, quebrar uma empresa tão grande igual é a Crefisa. Eu nem vou colocar o link da matéria aqui porque vocês não são obrigados a ler. Eu acho que... Eu já resumi para vocês aí o que ele quis dizer. Ele quis tentar empurrar, fazer uma matéria ali como se todo mundo pensasse que, poxa, agora o Palmeiras perdeu o patrocínio da Crefisa. É muito sensacionalismo, gente. Até que ponto chega o ser humano ali para criar uma polêmica, para chamar atenção? Essa é a verdade, para chamar atenção. Então, gente, vamos ficar tranquilos. Ninguém sabe o que vai acontecer. Estamos vivendo algo novo. Estamos vivendo algo que nunca aconteceu. Estamos vivendo algo que jamais, em nenhum momento da nossa vida, a gente pensou estar vivendo. Mas estamos todos juntos. Estamos todos no mesmo barco. E vamos todos se reerguer juntos. Um ajudando o outro, né, gente? Essa é a mensagem que fica aqui para esse vídeo. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esses assuntos que eu abordei aqui. Estava com saudade de fazer um giro de notícias, de fazer um bate-papo com vocês. Mas a Cassinha está aqui de volta. E bora, gente. Eu peço o apoio de vocês compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Estando sempre aqui no canal. Será que há uma parecida para postar um vídeo? Vou lá ver. Porque vocês sabem que a plataforma do YouTube está complicada. Você também que quer ser membro do canal, eu vou deixar no link aqui. Seja membro, contribua com o canal. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por terem ficado comigo até o final. Até o próximo vídeo. Eu volto amanhã com um vídeo bem bacana. Então não esqueçam de dar uma passadinha aqui. E avante palestra.